Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre a importância da gente não se anular em um relacionamento. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Eu resolvi fazer este vídeo porque eu li uma reportagem sobre a Rose, que era casada com o Gugu, e o Gugu. Então a reportagem, o título é este. Rose Miriam se anulou por Gugu, mas casal nunca viveu na mesma casa, diz ex-segurança. Essa parte do se anulou, isso gritou dentro de mim de uma tal forma que eu falei eu preciso falar sobre isso. Às vezes a gente conhece um cara bacana, um cara legal, e a gente se vê ali naquela situação de construir uma história de vida com essa pessoa. Até aí, normal, tudo ok. Agora, quando você começa a se anular, o que é se anular? É você perder a sua identidade, é você se fundir na vida do outro. Então, você não tem mais seus amigos, agora os amigos seus são os dele, os lugares que você ia antes não vai mais, porque os lugares que você frequenta são os lugares somente que ele curte. Então a sua vida, ela começa a girar em torno desse cara. Isso quando ele não fala pra você assim, ah, larga o seu emprego, tal, eu te banco e tudo mais. E você faz isso. Veja bem, eu não tô falando, gente, a mulher hoje tem liberdade, né, de inclusive não trabalhar, cuidar dos filhos, cidadãs de casa. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversado, né, entre o casal. Em alguns casos, vale a pena, né, porque, principalmente se você tem filho, às vezes no início, é importante que a mãe, naqueles primeiros anos do desenvolvimento humano, é importante que a mãe esteja mais próxima dessa criança e tudo mais. Eu não estou falando disso, eu acho que todo mundo entende que isso é perfeitamente compreensível e é uma decisão do casal. Eu estou falando quando isso acaba partindo de uma imposição, sabe, do homem. Ele acaba falando pra você, olha, eu não quero que você trabalhe. Tem homens que são, de veras, ciumentos também, né. Enfim, quando é algo que ele acaba aí manipulando pra que você faça. Então, você nunca deve deixar de trabalhar porque um homem te pede pra parar. Tá? Nesse caso que eu expliquei agora, né, nesse último caso, quando existe essa manipulação. Por quê? Porque o homem, ele faz o seguinte, ele tem alguns mecanismos de manipulação onde ele vai te deixando cada vez mais preso a ele. Uma das formas de você prender uma pessoa é através dependência emocional, que é até mais forte que a financeira, mas também da dependência financeira. Ora, se eu paro de trabalhar, eu paro de ter receita e eu dependo única e exclusivamente desse homem. Algumas decisões que eu tomaria numa boa se eu estivesse trabalhando, eu começo a pensar duas vezes agora pra tomar. Porque, assim, vamos supor que eu tenha ficado, no caso da Rose, né, que for 20, 30 anos sem trabalhar, largou a medicina, pra voltar pro mercado de trabalho é muito mais difícil depois de um tempo. Entende? Então, assim, você fica com receio, você fala, ah, mas se eu largar ele, como que eu vou sobreviver, como que eu vou conseguir recursos? Muitas vezes tem filhos até que dependem também dele. E aí você entra num ninho todo tóxico, onde você fica de mãos atadas. Porque esse cara, ele fez aí um malabarismo pra que você ficasse só em casa, sendo a dona de casa, sendo aí a serviçal dele. Porque tem muitos caras que simplesmente fazem isso, né, coloca a mulher como empregada doméstica doméstica mesmo, assim, tipo, servindo ele, ele chega em casa, a comida tem que estar desse jeito, a cor que é lavada, a camisa passada de tal jeito, e por aí vai. É só a gente conversar com algumas mulheres por aí, isso não é difícil de encontrar, tá? As coisas estão mudando, estão. Hoje as mulheres estão inseridas de uma forma mais efetiva no mercado de trabalho, estão conquistando mais coisas, mas ainda existem pessoas que vivem neste cenário. Então, cuidado, 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 né? Pensa muito bem antes de largar seu trampo. Pra quê? Pra quê? O relacionamento pode acabar, você vai ter perdido aí oportunidades incríveis no seu trabalho. O amor verdadeiro, ele te dá liberdade. Isso é muito incrível, isso você tem que entender. Se o cara te ama, ele vai te deixar livre. Quem ama, deixa livre, porque a pessoa, por amar, ela acaba voltando, né? Se você fez o seu trabalho, sua lição de casa, é uma pessoa bacana, trata bem o outro, se envolve, é comprometido, a pessoa volta. Isso com certeza. Então, ele não tem que prender você. E o que acontece também, que a gente já entra na seara de relacionamento abusivo, né? O cara, o que ele vai fazendo? ele vai tirando da mulher, tudo aquilo que ela gosta, amigos, trabalho, convívio familiar, ela fica cada vez mais dependente, emocionalmente e financeiramente, desse sujeito. E aí, esse cara entra em êxtase, porque é justamente o que ele quer. Ele quer uma mina que ele possa dominar, subjugar, humilhar, e a gente não pode chegar neste ponto, né? Então, se o cara é um cara bacana, é um cara bom, e às vezes você sente necessidade de ficar mais tempo em casa ali, como eu já até expliquei no caso da criança, nasceu, é nova, bebê, ok. Mas, ficar o que o cara está pedindo para você, só porque ele quer, não aceite. Nunca aceite em posições vindas do outro. Tudo tem que ser colocado de uma forma muito democrática, muito educada, e até mesmo para opinar sobre seu corpo, seu cabelo, seu trabalho, ele tem que saber fazer isso de uma forma bem cordial, porque é assim que tem que ser. E você também, o contrário, né? Não pode ficar falando o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. Tudo tem que ser conversado, né? E não imposto. Ficou claro, gente? A importância de você não aceitar ser anulada na sua identidade, nas coisas que você ama, no seu trabalho, depois você fica escrava do outro. Isso não é legal. A mulher atraente é uma mulher, a priori, independente. É uma mulher dona de si, é uma mulher que conquista, é uma mulher que tem sonhos. esse tipo de mulher, ela acaba atraindo, sendo bastante interessante. Você perde isso, você fica desinteressante, você fica submissa. Imagina tudo o que você precisar, até para comprar um absorvente, pedir dinheiro para o marido. não, não e não. E vocês, caras, o que você achou deste vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que você me falou por aqui em inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!